Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo, está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui com vocês e com as minhas bonitas, né? Quero desejar a todos um bom dia, com muita paz, muito amor e muita prosperidade, muitas flores lindas na vida de cada um. Hoje o abraço vai para Jurema Pinho, ou Juju, que é o apelido, né? Do Rio de Janeiro, minha amiga, um grande abraço para você. E abraço também para Ana Celes, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Minha amiga, um grande abraço para você também, Ana Celes. Muito obrigada pelo pedido de abraços. Gente, mas hoje eu comecei o dia, tirei a bonita lá da bancada, ela estava lá no meio, não estava conseguindo mostrar direito para vocês. Hoje eu tirei ela para me filmar ela direitinho para vocês. Pessoal, essa aqui, para quem não conhece, é a Chocolate. Lembrando, meus amores, que tem mais de uma chocolate no mercado. Essa aqui eu não lembro o segundo nome dela. Se alguém lembrar, por favor, que eu sei que ela tem dois nomes. Deixem nos comentários para mim, por favor. Olha, gente, ela abrindo. Que delícia, mamãezinha. Eu conheci essa chocolate no canal da amiga Todd, Rosa Terapia com a Dória. Quem quiser conhecer o canal da amiga, só digitar na lupinha aqui, no YouTube, né? Na plataforma do YouTube, Rosa Terapia com a Dória, que vai sair no canal dela. Né? Tem lindas flores, lindas plantas maravilhosas. Tem uma anaconda gigante. Gente, o pé de manga dela, a gente fala que é a anaconda dela, é o pé de manga. Ela é enxertada, pessoal, junto com a M9 dobrada, ó. Que ultimamente você está vendo essa engelinha. Olha essa aqui. A cozinha que abriu. Ó, são um enxerto. É um enxerto da Chocolate, né? Aqui nesse galho. E de lá tem um enxerto da M9 dobrada. Eu achei interessante, pessoal, que os dois enxertos, cada um veio com três galhos, ó. Brotou três gemas, ó. Ficou muito bonito. Apesar que a M9 dobrada, ela cresce mais rápido do que a Chocolate. Mas o que eu vou fazer no futuro? Agora não, gente. Mais pra frente, talvez ano que vem. Agora eu não sei se nesse ano eu só vou conseguir cortar essa planta ainda. que a gente está com os planos aí. Eu vou cortar, né? Tirar o material da enxertia. Aí faz uma poda que aí ela brota e fica na mesma altura da Chocolate. Mas eu fiquei apaixonada com as florzinhas. Primeira vez que ela floresce comigo, não tem a venda. Viu, pessoal? Eu acho que essa aqui foi a primeira florzinha que abriu. Já está bem desbotadinha. Depois essas aqui, ó. Gente, é muito linda. Eu amei esse detalhe dela. Amei mesmo. A primeira camada dela, gente, tem uns detalhes parecidos da Tripwish, ó. Só que a Tripwish, ela é de três camadas, né? Já fala. Tripwish. Gente, estou mega feliz. A minha bonita ainda está aqui, que é aquele enxertinho que eu fiz. De uma planta que eu comprei aí, uma época apodreceu. Não sei se tem mais dessa planta perdida aí, não, gente. Eu fiz o enxerto de ponteira, na época. Pegou super bem. Mas só abriu a florzinha, ó. Essa é a ideia, essa daqui. Os outros botãozinhos que estavam ali, abortou. Eu já tirei eles. Estava amarelinho, né? Mas pelo menos eu já conheço a flor, né? Ela é um... Um pouco roxa, gente. Mais puxada, mais por rosa, bem escurão. Ó. Agora ela já está desbotada, né? Ela abriu desde semana passada. E a bonita ainda está aqui. Eu peguei a bonita para fazer o vídeo que eu postei hoje para vocês, né? Na segunda. E deixei ela aqui mesmo, para me curtir um pouco mais a floração, né? Deixei ela aqui, ó. Pessoal de Barra do Sombrite, 80%, para pegar menos calorias, menos sol intenso, para me curtir um pouco mais a florada dela. Essa aqui é aquela que eu mostrei, Magical Princess, no último vídeo. Tá, pessoal? Linda, maravilhosa, perfeita. Uma jujubona, que é grandona. Ai, Jesus. Mas vamos andar? Vamos andar, meus amores? Essa bichinha está virada para lá, mamãe. Purpiblu. Gente, quem tem essa planta numa matriz grande é a coisa mais linda do mundo. Eu ainda quero fazer uma matriz grande dela para mim, que esse materialzinho aqui, ó. É bem pouco, mas dá, gente. Para poder ter muitas flores e no futuro ter material genético, né, meus amores? Gente, eu quero mostrar para vocês aqui. Lembra daquela que eu estava ansiosa para que abrisse, que estava com um buquezão de botões aqui, ó? E já está acabando de cair, que esse aqui já está quase caindo. Ele nunca soltava, mas ele já está murcho. Não abriu. Aí tem esse de cá, né, gente? Vamos aguardar esse daqui para ver. E ela nasceu, o broto ladrão. Depois que eu fiz o enxerto, pessoal, brotou o broto ladrão. Esse broto aqui de baixo, que é o original do Caldex, que eu fiz o enxerto em cima. E eu não tirei, porque o desenvolvimento do enxerto, gente, estava muito bom. Aí, quando é assim, pessoal, eu não tiro. Eu deixo para mim ver qual que é a flor, né? Aí, pessoal, essa aqui é abortando. Aí vai ter gente que vai falar, ah, porque você deixou o broto ladrão. Se ele estivesse maior, gente, do que o enxerto, aí sim. Era por conta dele que ela estava abortando. Mas como ela está maior do que o enxerto, perdão, do broto ladrão, quase três vezes, então não é. Mas a mãeceu abertinha aqui hoje, gente. Olha que delícia. É das minhas sementes. A jejubinha vermelhinha das bordas negras, ó. Está difícil de eu mostrar, porque ela ainda está abrindo, pessoal. Ela acabou de abrir, aí as pétalazinhas estão viradas para trás. Ó. Eu não vou tirar, não, pessoal. Se ele estivesse maior, eu ia tirar, mas não vou. Isso aqui eu mostrei no último vídeo, né? Vocês já conhecem, que é a álbum desperfumada. Vou remover essa daqui, que essa aqui já está velhinha. Como eu falo para vocês, pessoal, se vocês veem que a flor já está assim, já perdeu a beleza, e está agarrada muito firme no que é sair, pode tirar, viu? Porque muitas das vezes, isso aqui atrasa a planta. Por que que atrasa? A planta entende que a flor está agarrada, que ela ainda tem que estar mandando nutriente para ela, e acaba prejudicando outros botões que poderiam estar vindo super saudável. Mostrei essa também no último vídeo, né? É V188. Agora, olha lá como é que está linda a Ferrari, pessoal. Com poucas florzinhas, mas está linda. Essa aqui é a Érica, né? Das minhas sementes, filha da Bridal Buquet. A minha Ferrari, pessoal, ela descartou as folhinhas, tudo, tudo, tudo. Não entendi nada. Porque é uma planta que não deveria estar descartando agora, né? Já falei isso aqui. Olha o tanto que é linda. Esse vermelho com branco. Era a minha paixão, gente. Quando eu consegui comprar a minha primeira, eu fiquei feliz demais. Olha aqui a Brinda. Ela é uma flor belíssima, belíssima mesmo. Sem comparação. A bonitona ainda daqui, né? Que é aquela variegata do nome difícil. Merchung Love. Não estou contando para falar isso, não, gente. Ai, ai. Não vou dali. A Sultão está aqui ainda com essas florzinhas. Passei a Sultão mais para frente, a Sultão estava ali, ó. E a chocolate estava lá onde está aquele vaso ali. Aí eu vou ver onde é que eu vou pôr chocolate, pessoal. por um tempo, para eu curtir a flor. Desconfio que eu vou pegar aquelas mudas de estaca ali, ó. Que não vai floreir por agora. Vou pôr aqui no lugar aqui. E vou pôr chocolate ali naquela bancada, né? Para a gente curtir um pouco a florada dela. Ah, mamãe, mas já foi demais, mamãe. Essa é... Eita, gente. É Sultão. Eu ia falar Pluto. Tem uma Pluto mesmo, viu? Mas ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. A creme ainda está aqui com suas lindas flores, mamãezinha. Ai, mamãe, ela é muito linda. Aqui abrindo. Gente, eu amo ver quando o botão está nesse ponto para abrir da creme. É uma tonalidade tão bonita. Luna, para quem não conhece. Gente, a maioria das plantas que eu mostro é da minha coleção. Eu não tenho para venda, porque muitas das vezes as pessoas vêm querendo, né? E eu não tenho disponível. Inclusive, a minha loja está vazia. Está sem plantinhas. Tem poucas plantinhas. Ó, a bonita RX 210 abriu outra florzinha. Né? Muito lindinha. Aqui o nome dela, pessoal. Não sei se tem outra ideia, meus amores. Comprei com esse ideia aqui. A outra minha aí, João, vai abrir aqui daqui a pouco. Daqui a uns dias. Mas ainda estou apaixonada com a bilicole, mamãe. É muito fofia, né, pessoal? A bilicole. Ah, meus amores, abriu tudinho, ó. Olha para vocês verem como que essa flor é interessante. Eu replantei ela faz pouco tempo. Está até desidratada. Desidratada, murchinha. E salvou um botãozinho. Essa aqui, para quem não conhece, pessoal, é a Golden Temple. O que é que está cor? Espera aí, gente. Deixa eu passar aqui. Prontinho, pessoal. Que eu estava falando. Essa flor é considerada uma flor mutante. Às vezes, quando a gente vai comprar ela, no catálogo ela tem só uma flor. Aí, quando chega na casa da gente, ela nasce de cores mais... Às vezes tem marlista, tipo essas daqui, ó. E depois é toda amarelinha. Pelo menos aqui em casa ela é assim. Ela é uma flor de três lindas camadas. E ela tem um detalhe branco no meio da pétala, ó. Só que aqui quase não dá para ver. Está vendo, pessoal? Só um risquinho, ó. Gente, é uma flor belíssima. É uma pena que essa planta descarta botões demais da conta para poder depois salvar uma florzinha. Muito difícil ela salvar muitas flores. Aqui. Essa aqui é a IVM 126. Gente, mas olha a minha filogônio. Que coisa. Deixa eu puxar ela para cá um pouquinho. Que espetáculo que está a minha filogônio. Ô, mamãe. Teve uma amiga que falou que nunca tinha visto outra pessoa com esse nome, tá que nem eu. Mas que parece que o avô do pai dela tinha esse nome. É um nome meio antigo, né, pessoal? Que ninguém usa mais. E raramente alguém colocava esse nome nos filhos. Filogônio. Tem filogônio para as mulheres, né? E filogônio é bem difícil de alguém com esse nome. Né? Olha que linda. Já está descoloradinha, mas é um espetáculo. Essa é uma dobrada maravilhosa. que abre 100% perfeita. Porque tem planta, né, gente, que não sabe, não define esse logo de início. Se é dobrada ou se vai ser singela. Fica abrindo as florzinhas. Não é 100% perfeita desde a primeira florada. E essa aqui não. Essa aqui já veio com tudo, ó. A minha passione ainda está aqui lindona, né, mamãe? Olha aqui, gente, abrindo. Olha essa borda. Pretinha essa borda. Ô, mamãe. Muito perfeita, né, pessoal? A Bela abriu com sua última flor. Da próxima vez... Ah, ainda tem um botão dali. Próxima desplantada minha vai ser... É a Bela vai junto. A Bela... Essa aqui, ó. Essa aqui é uma... Somalense Black, pessoal. A EV 101 caiu... Acho que é 101, gente. Eu não estou me enganada. Todas as florzinhas, tadinha. E o vento continua, pessoal. Com um baticum aqui. Nossa, ficou essa aqui. Viúva Laranja, que vocês já conhecem. Linda, maravilhosa. Já está desbotadinha. Violete Perfumada, que também vocês já conhecem. Marsala, linda, maravilhosa. Perfeita. Parece muito com a Golden Faith ou Golden Fight. Cada um fala de um jeito, né, pessoal? Aqui, gente, ó. O que sobrou da minha outra Ferrari foi só esse tuquinho aqui, ó. Esse pedacinho. Era uma matriz, acho que com seis a oito enxerto e ela apodreceu. Foi bem na época que eu replantei aquele tanto de planta, gente, que o substrato estava muito ácido. E apodreceu minhas plantas. Fiz o replantio no outro substrato, não teve resultado porque ela já estava muito debilitada. Gente, consegui, se eu não me engano, dois únicos enxertinhos. Porque o material dela, gente, ele estragou tudinho. Foi uma coisa surpreendente. Aí ficou esse aqui, esse tuquinho aqui. O outro, eu nem sei o que eu fiz. Acho que eu dei para alguém. Agora, flor linda, gente, belíssima, maravilhosa essa daqui, ó. É VM 53. Quando eu mostrei essa planta aqui, eu tinha uma matriz dela. Vendi para a amiga. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Ai, gente, não vou lembrar agora. Ela participa das minhas rifas. Ela já veio duas vezes nas minhas rifas. Eu acho que foi duas vezes, se não me engano. Uma ou duas vezes, não lembro mais. Sei que ela mora bem longe daqui, gente. Se eu não me engano, é lá para o lado do Amazonas. E ela comprou a matriz. Gente, o Caldex é a coisa mais linda. E eu só fiquei com esse enxertinho. O dia que eu postei ele, ele estava com a florzinha aqui. Uma única florzinha. E o povo me doidou. Teve gente que pegou meu WhatsApp. Gente, eu estou com uma única planta mostrando, falando que só tem essa. E o povo quer que eu venda. Não vendo. Porque depois eu vou fazer enxerto como. Né? Porque é bem difícil de conseguir ela. Aí, o que que acontece? Tem que esperar, pessoal. O materialzinho crescer, né? É, dá bastante material. Para ir no futuro fazer enxerto para venda. Porque senão, como se diz. Muita gente quer. Aí, nem eu fico com a planta. E ninguém vai, só uma pessoa vai ter. Do mesmo jeito. Aí, está vindo aqui, ó. Botões. Deus abençoe que ela abre melhor. Gente, olha o brilho. Que linda. Ó, pessoal. Vou mostrar as folhas para vocês. Essas folhas mais bonitas aqui, ó. Foi depois que eu comecei a usar os três produtos que eu estou usando. Eu tenho vídeo aqui mostrando os produtos que eu estou usando para ácaro. Então, quem quiser ver, que não viu ainda, pode me pedir que eu deixe um comentário para vocês. Tá, pessoal? Mas, eu só sei dizer que um é o óleo de ninho. Muito bom para ajudar a controlar. Mas só, gente, que ele sozinho, ele não funciona. Tem que ser aplicado, intercalado com mais um ou mais dois. Viu, pessoal? É um pouco cansativo, gente. Mas quem cuida de rosa do deserto, é um pouco cansativo. Por quê? Se eu for desleixar dela, vai ter ácaro a vida inteira. Né? E a minha amiga Moni, ela viu o meu vídeo falando que eu estou sem ácaro. Ela falou que os ácaros da casa dela, lá das plantinhas, acabou só com o sol, com o calorão que veio. Que no período de chuva estava em festa de ácaro, e com o calorão que veio, que ela disse que o sol lá está tão quente que está até queimando as plantas. Né? Está tendo que pôr sainha nas bonitas. Aqui, graças a Deus, pessoal, eu ainda não tenho esse problema. Eu só perdi uma planta até hoje com queimadura de sol. Mas foi porque ela estava aqui, ó. Pegava menos hora de sol. E aí, eu replantei, coloquei lá para pegar mais sol. E o sol bateu bem em cima do caldeco dela, que estava virado. E ela pode ser, eu não salvei nada. Consegui salvar dois galhinhos. Olha aqui, gente, como é que está linda. Aí, amiga Bethânia, ó. A sua bonita. É igualzinha essa. Ah, gente, soltou. Que dó. Ela solta muito fácil, pessoal. Eu encostei e ela soltou. Eu não estava nem na época. Essa flor aqui, pessoal, é a LM341. Para quem não conhece. Eu acho engraçado que ela acompanha o sol. Ela está assim, aí eu viro. Ela está virada para lá, eu viro. Daí a pouco ela vira de novo. Aqui ainda está a minha linda, maravilhosa TS-301. Lembrando, pessoal, que a TS-301 também é considerada uma flor mutante, porque ela abre com mais tonalidades. Viu? Tem vezes que ela vem assim, nessa tonalidade. Tem vezes que ela vem bem diferentona. Viu? Para quem não conhece e para quem já conhece, a maravilhosa NR-12. Perfeita. Uma das flores mais lindas. Singela também, ó. Era a que estava na minha liça e eu consegui. Ó, com a florzinha. Essa aqui ainda está com a florzinha. TS-22. Pessoal, uma coisa que eu reparei, essa singela aqui, ó, ela descarta as flores muito rápido. As florzinhas dela não duram nada. Vocês lembram que ela derra branquinha, ó? Já resta só uma florzinha e uns botõezinhos. Não dura, pessoal. Tem flor que não dura, né? Isso aqui vocês já conhecem também. É V156. Né? Ó, até que a florzinha dessa aqui está durando um pouquinho. Já está com as bordinhas queimadinhas, mas ainda está agarradinhas. E não está com cara que vai soltar, não. Ó, vai ter gente que vai pensar que é a Eterna Somme. Não é, tá, meus amores? Essa aqui, a Eterna Somme é dobrada. Essa é flor tripla, viu? Ó, ela abrindo nesse tom maravilhoso, esse amarelão. É, e depois fica assim. Né, pessoal? Linda, linda. A Zuzubinha ainda está aqui, mamãe. Me mostra para esse povo, deixa eles me amar. Olha aqui, gente. Ô, Jesus. Minha Zuzubinha é que a flor maior que ela. Isso aqui é a Xanandu, pessoal. Dois injertinhos que eu fiz de ponteira para mim. Essa lindona aqui já vai passar sua linda florada, né? Para quem não conhece, é a Black Love. Já está desbotadinha, ó. Quando ela abre, é bem escuro aqui, negro. No outro vídeo eu vou mostrar as repetidas lá, gente. Ela está bem bonita. Aqui, ó. Essa aqui eu já mostrei para vocês. Vou mostrar novamente. Essa é a Bem V. Oururu. Ó, ela abriu aqui, se eu não me engano. Quando eu filmei ela, se eu não me engano, foi na sexta. Ó, já está bem desbotada. E aqui ela abriu, acho que no sábado. E essa aqui está abrindo, ó. Ela abre escurona assim, meus amores, ó. E depois vai ficando nesse tom. A amiguinha dela aqui no mesmo caldex, vocês já conhecem, que é a Thaís. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Deixa eu só dar uma aliviada aqui na mão. Olha que enxertinho. Mais bonitinho. Essa aqui eu não sei, pessoal, se é a Copacabana ou se é a... Ai, meu Deus, como é que chama? Esqueci, porque no dia eu confundi as plaquinhas. Eu escrevi aqui como Copacabana, mas não tenho certeza. Aí, o que eu vou esperar? Florir, para mim, ter certeza. Pessoal, às vezes eu faço um enxerto assim, ó. Ele fica levantadinho. Porque às vezes eu não consigo pôr muita pressão, né, no enxerto. Para ele não levantar. Porque as minhas mãos doem muito rápido, né? Eu achei engraçado, pessoal, que ele brotou, ó. Um broto, saiu duas ponteiras, parecendo que ia cristal. Olha para vocês verem. Olha lá, duas ponteirinhas, ó. Essa aqui é outra dela também, ó. Da mesma. Isso aqui não é vírus, não, tá, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês. O povo vai ver vermelho, porque hoje em dia, tudo quanto é flor vermelha que as pessoas veem, acham que já é o vírus mosaico. E não é bem assim, tá, pessoal? A gente tem que ficar atento com isso, senão, daqui a pouco, a gente acaba jogando plantinha fora, saudável. Isso aqui é da própria planta. Então, se fosse o vírus, a folha estava encurrugada, incluída um pouco, né? E as bordas não eram tão lisinhas, perfeitas. As bordinhas aqui da folha, ó. Aqui tem outro, do mesmo, ó. Ó, isso aqui brotou duas gemas. Isso aqui não quis brotar duas gemas, não. É porque também, pessoal, era aquelas plantas do espaço bem longo entre uma gema e outra, aí a gema de baixo não brotou. Brotou a de cima, né? Ó, daqui a pouco vai ter mais flores abertinhas aqui. Essa flor é belíssima. Deixa eu ver se ela já floreou. Já, gente. Já floreou aqui com a gente. Tá até escrito aqui coleção, que é da minha coleção, que eu não vendo, tá, pessoal? Eu já... Algumas eu já vou separando pra mim, pra poder no futuro fazer enxerto pra venda. Gente, se eu tivesse um espaço maior, quando eu visse a flor da planta, eu já cortava e já fazia a matriz pra logo no próximo ano fazer enxerto. Mas como você sabe, meu espaço é bem pequenininho. Então, por isso que eu enrolo tanto. Não é nem porque eu quero, gente. É falta de opção mesmo. Olha, gente, que linda aqui a calendoscópio. Essa flor sabe ser linda. A calendoscópio que eu tenho, gente, essa aqui é virótica. Eu não sei se ela já nasceu virótica ou se ela foi virótica, contaminada depois. Então, quem for comprar ela um dia, já tem que ficar na noção, na cabeça, que ela é virótica. Mas se alguém conhece ela sem o vírus Moisaico, deixa aqui nos comentários, por favor. Eu não sei a respeito se ela já veio assim ou se foi depois. Essa aqui é a... Não sei se eu lembro o nome. Ai, gente, esqueci. Não é a Thaís, não, gente. É outra. A bonita tá aqui. Tô ansiosa pra ver a abertura dessas, gente. Mas acho que não vai dar certo. Eu já posso desplantar ela nessa semana pra me replantar na próxima semana. Porque essa planta, ela dá uma flor gigante, né? Então, ela tem que ter muitos nutrientes pra poder conseguir salvar. Só sei que eu fiquei encantada com a jujubinha, olha. Com as bordinhas escuras. E é só de um lado, tá vendo, pessoal? Que a bordinha escura é só de um ladinho? Muito linda, né? É tipo como se fosse um contorno. Essas aqui vocês já conhecem das minhas sementes também. Eu não tô tendo semente pra venda, tá, pessoal? Eu fiquei um bom tempo sem polinizar. Mesmo porque, pessoal, quando eu tenho, às vezes eu nem vendo. Aí eu acabo doando, acabo mandando de brinde. Aí eu fiquei um bom tempo sem polinizar. Agora que eu tô voltando a polinizar. Ó, a minha popcorn vai floreir novamente. Mas já tá descartando os botõezinhos, já vou lá e tiro. Tô olhando aqui, pessoal. Ó, essa também tem a folhinha vermelha. Só que não é o vírus, tá vendo, pessoal? Ó. Ó. Essa aqui é a... É da tonalidade dela mesma, viu? Tá vendo? Essa aqui é a minha aberta. É a tonalidade da bichinha mesmo. E é isso, meus amores. Vamos finalizar por aqui. Eu falo que pra finalizar e volto a filmar, tem gente que morre de raiva. Tem uma pessoa que falou assim, nossa, eu quis vídeo grande. Eu falei, meu amor, isso aqui é pra quem gosta. Quer ver vídeo pequeno, gente? Vai ver TikTok. Né? Porque a gente vai conversando, vai mostrando uma coisa, mostrando outra. Quando a gente vê o vídeo, já tá enorme. Vou finalizar na bonita. Que eu comecei, tenho que tirar uma foto aqui pra pôr de capa. Né? Me diz o que vocês acharam das plantas de hoje, né? Pra quem chegou e não conhecia ainda. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!